Militares do Corpo de Bombeiros e agentes do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vão fazer hoje a remoção do helicóptero que caiu no Lago de Furnas, em Capitólio, com quatro pessoas a bordo. Um passageiro de 44 anos que morreu na queda será enterrado hoje no cemitério municipal de Capitólio. Os trabalhos para a retirada do helicóptero que caiu no Lago de Furnas, em Capitólio, estão previstos para serem realizados nesta quarta-feira. A aeronave está a cerca de 12 metros de profundidade, segundo o Corpo de Bombeiros. A operação vai ficar a cargo dos bombeiros e do CENIPA, o Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Quatro pessoas estavam no helicóptero que caiu no Lago terça-feira. O piloto, Lucas Chaves Ávila, e uma das passageiras, uma mulher de 22 anos, foram resgatados e encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia, de Piunhi. Outro passageiro, um homem, foi levado para um hospital em Passos. A quarta pessoa era Vanilton Alves Baleiro, de 44 anos, que não sobreviveu. O corpo dele foi encontrado dentro da represa e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Passos. Uma equipe de policiais civis e da perícia oficial foram deslocados para realizar os primeiros levantamentos e a coleta de vestígios que vão auxiliar na investigação. O helicóptero não podia fazer táxi aéreo, de acordo com o site da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil do Sul de Minas, repórter Franciele Brígida. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma